Eu tento planejar o mínimo possível, o mínimo, o mínimo, eu vou ter amanhã, como é que vai ser amanhã? Bom, amanhã tá programado pra 10 horas, amanhã não tá programado, 10 horas até meio-dia tem gravação, depois ali de meio-dia tanto vou tá almoçando com minha filha, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, amanhã como é que vai acontecer o dia? Aí no momento que chega e o cara traz, você tem que reprogramar tudo, aí você começa a pensar, o que eu vou fazer com a minha tarde? Eu tenho isso de treino pra executar, onde é que eu posso encaixar? Dá pra eu reduzir o meu almoço? Não, não dá pra reduzir o almoço. Dá pra eu não almoçar e comer depois? Opa, dá pra eu não almoçar e comer depois. Então você tem que ver dentro do seu dia o que você pode flexibilizar também pra você ajustar esse objetivo. E muitas vezes você tem que realmente pensar que, pô, não deu pra fazer hoje. E como eu tenho um contato muito próximo com o meu treinador, que sou eu mesmo, eu já replanejo meu treinamento de amanhã, né? Pô, já não deu pra fazer isso hoje, amanhã eu vou encaixar isso aqui, aumentar isso aqui lá. E pra quem tem contato com o treinador, de forma direta, mesmo sendo à distância, cara, fala com o seu treinador, cara, não deu pra fazer isso, o que eu posso fazer amanhã? O que eu posso reajustar dentro do nosso planejamento de treinamento pra eu perder o mínimo possível? O próprio clube também a gente oferece isso, né? Pode entrar em contato com um dos coaches lá e perguntar. É interessante saber, pô, mudo pra cá, mudo pra lá, porque muitas vezes, dependendo do momento do planejamento, não, cara, só descansa. Tá aqui, deixa pra lá, não se estressa com isso, porque muitas vezes a lamura, esse estresse, vai te gastar muito mais energia do que, pô, perder um treino, aproveita pra descansar. Então, recupera de alguma forma, deixa a sua cabeça tranquila, porque se você ainda fica nesse estresse mental, você ainda tá cansando a sua cabeça de, cara, não deu pra treinar, não deu pra treinar, o seu cérebro não sabe distinguir estresses. Então, tente ficar relaxado. Seria meio que pelo que eu vi que você faz, é aceitar que sua rotina é variável, não dá pra ter um plano muito de longo prazo, né? A semana segunda vai ser assim, tem essa sabe? Aceita que dói menos. Aceita e planeja dia após dia e se organiza pra isso, eu imagino, né? Porque a gente tá muito próximo aqui na tua rotina, eu vejo, eu percebo que você tá sempre com as coisas prontas no carro pra treinar, né? Na hora que dá, dá pra nadar agora as coisas no carro, dá pra correr, tá ali o tênis guardado, né? E eu tenho um planejamento macro, sei um volume que eu tenho que fazer na semana, que interessante eu fazer na semana, acumulado, sei no interessante que eu tenho que fazer em um mês, em 15 dias, então eu tenho que tentar de algum jeito, empurra pra cá, empurra pra lá, e vai encaixando isso pra que eu consiga concluir o objetivo da semana, o objetivo do dia, o objetivo do mês, de acordo com o que o negócio vier. Vem, vamos lá, dá um jeito, pula pra cá, pula pra lá, e às vezes não dá, realmente não dá, porque ocorrem coisas imprevistas dentro do nosso dia a dia, e eu gostaria de relembrar que nós somos atletas amadores, nós não dependemos disso pra viver, isso é uma ferramenta pra vida. Então, até você entender que na vida podem acontecer coisas, que você não tem que ficar remoendo o problema, tem que arrumar a solução, e muitas vezes não existe a solução perfeita pra aquela ação, você faz o que você pode fazer. Acho que o objetivo número zero nosso, enquanto amador, é conseguir se manter constante na rotina, de conseguir treinar, agora se eu tô conseguindo treinar 4 vezes na semana, 5 na outra, 10 horas nessa, ou 7 na outra. E é o que a gente sempre fala sobre ajuste também, às vezes você chega muito cansado, porque você teve uma rotina estressante, pô, tô muito cansado, não vai estar dando aquele tempo que você tem, muitas vezes não vai ser o tempo pra treinar daquela forma. Vai ser saudável aquele tempo. Não vai ser saudável aquele tempo, às vezes então é interessante você reduzir a intensidade desse treino, pra que se torne um tempo interessante pra você, pro seu dia a dia, pra que não seja mais um estresse pro seu corpo. Você tem que entender o que você tava gastando no seu tempo. Sim, e isso inclusive já tem a ver com o próximo tópico aqui, que é realmente a fadiga que as pessoas sentem no momento do treinamento. Seja por uma rotina muito estressante no dia, cansativa, seja por um outro treino, como por exemplo um treino de força que deixou ela muito fadigada, ou também a gente teve relatos de, ah, quando eu faço treino de tiro na quarta ou na quinta-feira, acabou o meu resto da semana. Sei que você deve ter outras questões de planejamento de treino também, mas quando de fato a fadiga existiu, seria a primeira dica essa? Ajustar pra conseguir se manter? Tô cansadão, por exemplo. Quarta-feira à noite eu tinha treino de tiro pra fazer, tô morto. É melhor sair pra fazer meia horinha leve do que não fazer nada, né? Cara, depende, né? Só um exemplo. Tudo tem que ser analisado. Você deu o treino de tiro, você tá cansado, tá mortão. Mas vão ter momentos no seu ciclo de treinamento que você vai estar cansado, vai estar mortão. E mesmo assim você tem que treinar, você tem que seguir esse treinamento. Você não vai treinar só descansado. E dependendo do seu objetivo, isso pode acontecer. Mas tem que entender também onde, em que momento o seu treinamento está acontecendo. Ó, nesse momento não era pra estar cansado desse jeito. Então vamos tirar um pouco o pé. Como é que tá o seu sono? Tá dormindo bem? Tá conseguindo? Não, não tô conseguindo bem. Então vai ter que reajustar o treino. A alimentação, outro fator também que tá para a recuperação, né? Como é que tá a alimentação? Tá se recuperando bem? Hidratação durante o dia? Tá hidratando bem? Então tudo isso tem que ser analisado pra saber por que que tá cansadão pra quebrar um treino ali. Porque às vezes só um ajuste... Cara, uma coisa que dá sono, cansaço, é a própria desidratação. Você não bebeu água durante o dia porque você estava estressado? Vai te dar uma baixa de energia. Você vai dar uma diminuída no seu metabolismo e tudo mais. Você vai ficar letárgico. Só porque você não bebeu água. A alimentação é muito inflamatória também, né? É, mas eu só tô indo num ponto mais simples que é só você beber água. E muitas vezes você esqueceu. Pô, não é porque o treino tava tão estressado, é porque você não conseguiu recuperar direito. Então você conseguindo ter um pouco de consciência, planejamento... Ah, André, agora você tá falando pra planejar botar uma garrafa de 3 litros na minha mesa pra eu tomar todo dia. Quase isso. Mas ajuda. Mais ou menos isso, né? Ajuda também. É, porque a gente tem que ver que os efeitos do treinamento no nosso dia a dia não é só no durante o treino, né? Não. Todo processo que tem de recuperação pós, especialmente de um treino de força forte, de um treino intervalado, ele perdura ao longo do dia, né? Se você tá fazendo algo deletério pro seu corpo, comendo mal, não tá tomando água direito, esse processo vai se atrasar, né? Isso é o que a gente fala sobre corrida, que a corrida é perceber, é ter um entendimento, né? Você perceber o seu corpo, por que ele tá respondendo aquele... Pô, o treino foi tão forte, mas eu fiz o que tinha que fazer pra recuperar? Ah, não, não fiz, ou então eu fiz e tô sentindo. É que nem o lance da dor. Porra, tá doendo. Vai ter momentos que vai doer, mas que tipo de dor, né? Você tem que entender essa dor. A dor que você tem que procurar um ortopedista, a dor que você tem que ir a um fisioterapeuta. Que tipo de dor é essa, né? Onde é que ele tá doendo? E a mesma coisa do cansaço, do treinamento, pra você otimizar justamente o seu tempo. Então, primeira coisa, consciência. Parece que tá lendo por aqui os tópicos do podcast. O próximo seria justamente sobre dores. Muita gente relatou essa questão. Muitas vezes eu não dou andamento no meu treino, porque eu tenho medo de me lesionar, né? Tenho medo de me machucar. Ou também fala pelas lesões que já estão ocorrendo, as dores que estão atrapalhando na rotina. É, uma galera... Vamos falar do Corrida Perfeita agora, né? Pra essa galera. Cara, vamos lá. Tem gente que é traumatizada com dor, né? E como já diria Renato Russo, toda dor vem do desejo de não sentir dor, né? Então, tem gente que já evita aparecer alguma coisa que vai dar dor, vai dar desconforto, não vai. Mas a gente sabe que todo o crescimento daquela frase batida, né? Todo o crescimento tá fora da sua zona de conforto. Então, você tem que tá desconfortável. A dor você vai sentir, você vai sentir o incômodo, você vai sentir o cansaço, você vai sentir o estresse do seu organismo. Mas você tem que entender até onde essa dor tá te atrapalhando no seu dia a dia, no seu movimento, na sua mobilidade. Se você tá correndo, mancando por conta de dor... Opa, peraí, parou. Não é pra você... Articular, né? Não é pra você tá perdendo função de movimento. Só que você não tem que perder função correndo, mancando. Não, eu vou mancando ali, depois eu aqueço e vai. Calma, cara. Vamos dar uma olhada nisso direito. Vamos fazer uma liberação miofacial, você pode dar travado. Como é que tá o seu trabalho de flexibilidade? O que você vem fazendo na sua alimentação, no seu descanso? Às vezes é melhor diminuir a intensidade do treino, pra você diminuir o estresse nesse organismo que tá estressado. Então, você tem que analisar isso tudo, né, da dor. Mas tem gente que não consegue, como você falou, por medo de subir um patamar a mais de sentir dor, de estar desconfortável. O grande ponto é esse entendimento dessa dor, que infelizmente ou felizmente o indivíduo é que tem que perceber. Sim. E pra quem, de repente, tá chegando há pouco tempo aqui, conhecendo o Corrida Perfeita agora, perceber principalmente dores articulares, a questão técnica, né? A questão do movimento, o que isso pode estar gerando. A pessoa começou a correr, começou a sentir uma dorzinha no joelho, mas nem parou pra pensar no... Eu escuto muitas pessoas que vêm falar sobre corrida comigo. Ah, eu comecei a correr e senti uma dor no joelho, desisti. Às vezes era uma questão de pequeno ajuste ali, de um trabalho de fortalecimento que ela não fez, de ajustar a postura dela. E deixou pra lá a corrida, né? Uma coisa que ela queria fazer. Então, simplesmente porque estimulou o organismo da maneira como ele não tava acostumado. Então, ele vai ter uma resposta, né, sobre esse estímulo. Vai ter uma resposta de incômodo. Opa, fui incomodado, tô estressado. Então, ele vai começar a sentir o músculo que ele nunca tinha sentido antes. Porque trabalhou e executou ele, estressou de uma forma como nunca havia feito antes. Então, você tá fazendo coisas que você nunca fez antes, você vai sentir coisas que você nunca sentiu antes. E, normalmente, o que não é o normal, o estranho, gera essa dor. Porque a dor nada mais é do que algo que tá fora do comum, né? Sim, mas falando especificamente dentro do trabalho que a gente faz no Corrida Perfeita, tava mencionando mais dores articulares mesmo, que é o que você falou que não é o normal, né? Se tá tirando o meu movimento, se eu tô tendo problema no joelho, aí sim é hora de, não simplesmente tu abandonar, mas primeiro investigar, né? Por que que isso aconteceu, né? É, o próprio Corrida Perfeita primeiro é consciência. O que que tá acontecendo? Como é que eu tô correndo? Por que que tá gerando isso? O que que pode tá causando isso, né? O que que tá acontecendo?